Há muito tempo, a Tudo Estuda o Brasil. Ao longo desses anos, desenvolveu grande expertise em estudar e compreender o comportamento dos consumidores brasileiros com um olhar diferenciado. E sempre esteve atenta às oportunidades geradas pelos mercados regionais, transformando-as em grandes cases de sucesso para as marcas em mais de 120 cidades. Com a experiência de sua equipe formada por profissionais de norte a sul do país e com essa bagagem adquirida pelas estradas do Brasil afora, a Tudo percebeu a grande dificuldade das marcas para atuar nesses mercados. Pois apesar de tanto se falar em regionalização e tendência de comportamento local, pouco se sabe sobre qual o melhor caminho a seguir. São tantas as diferenças culturais, de expressões e de costumes deste país que identificar as melhores oportunidades e falar a língua correta em cada um desses mercados torna-se um grande desafio. E foi pensando nisso que a Tudo resolveu ampliar seu conhecimento sobre o comportamento do consumidor a partir da plataforma de eventos brasileiros. E assim nasceu o Arroz de Festa. Um estudo diferenciado que propõe soluções aplicadas para melhor orientar as marcas em suas estratégias regionais de atuação. Atender praças com problemas Penetração em novos mercados Reposicionamento de produtos e marcas Experiências sensoriais para o consumidor Traduzindo um novo olhar sobre o Brasil brasileiro. Anualmente, mapeamos os principais eventos de calendário das cinco regiões brasileiras que atendam aos seguintes critérios. Eventos com público superior a 10 mil pessoas realizados em cidades com mais de 100 mil habitantes ou aqueles com grande relevância cultural em sua área de atuação. São mais de 1.500 eventos divididos em 10 categorias que acompanham a cadeia econômica do mercado. E estudamos cuidadosamente cada um desses eventos. Onde acontece? Em que época? Há quanto tempo acontece? Quem realiza? Quem patrocina? Quem vai? Todas essas informações estão abrigadas no Arroz de Festa 2.0. Um sistema exclusivo e inovador que permite a geolocalização dos eventos de forma lúdica e colaborativa. O sistema oferece ainda diversas combinações de filtros possibilitando estudos customizados de acordo com as necessidades de cada empresa ou marca como a análise dos eventos por categoria, sua distribuição por região e estado ou o estudo da sazonalidade do calendário de eventos brasileiros. O sistema gera relatórios customizados com diferentes combinações de informações e o detalhamento ilustrado com imagens dos eventos. E traz ainda o mapeamento de uma rede de parceiros que atuam com a tudo em diversas cidades do Brasil contribuindo para uma atuação mais eficaz nesses mercados. A partir dessas análises, estamos preparados para responder a infinitas questões e propor e executar para as marcas as estratégias regionais mais eficazes para estar presente no universo do entretenimento brasileiro garantindo assim maior visibilidade e melhores resultados de investimentos. Promoções, ativação, patrocínios, publicidade, posicionamento e mídias digitais. Arroz de Festa, sua marca nos quatro cantos do Brasil.